Caça que não sonha, por isso quando a gente só bebe água na colônia Por essa vez passa, por essa vez passa Só não volte a minha casa, tá se cheirando a cachaça Por essa vez passa, por essa vez passa Só não volte a minha casa, tá se cheirando a cachaça Diz o artigo nacional que o Brasil tem que levar Por isso seu avaral só bebe água no motor Diz o artigo nacional que o Brasil tem que levar Por isso seu avaral só bebe água no motor Por essa vez passa, por essa vez passa Só não volte a minha casa, tá se cheirando a cachaça Por essa vez passa, por essa vez passa Só não volte a minha casa, tá se cheirando a cachaça Só não volte a minha casa, tá se cheirando a cachaça Só não volte a minha casa, tá se cheirando a cachaça Que beleza, fazer minha amorosa homenagem da noite.